A Lini faz parte da equipe de luta olímpica do SESI Osasco em São Paulo, que está sendo preparada para as Olimpíadas de 2016. O projeto começou em 2009 e conta hoje com 17 atletas. A gente faz três treinos por dia, dois treinos de manhã, um treino à tarde físico. Os de manhã são todos no tapete, que o pessoal conhece como tatame, mas no caso da luta é o tapete. Então a gente treina praticamente das 8h30 ao meio-dia, com uns 40 minutos de intervalo, e à tarde mais um treino físico, isso de segunda a sexta. À frente da equipe está o técnico Alejo Morales, que em Cuba treinou alguns dos maiores campeões do esporte. Em apenas três anos, o grupo já coleciona medalhas. Sete pan-americanas, seis sul-americanas e mais de 20 em torneios internacionais. Confiante no trabalho, Alejo tem uma meta ousada para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Em tentar garantir daqui a 2016 um alto nível de formação atlética, competitiva, assim como social e profissional, em vias de que mais de 50% dos atletas que façam parte da seleção brasileira sejam egresados ou formados dentro da instituição SESI. Legenda Adriana Zanotto